Olá meus amigos, como é que vocês estão? Eu me mudei de casa, deixa eu contar pra vocês, vou mostrar Então, hoje eu vou fazer um vlog com um pouco de turismo, um pouco da minha vida aqui Hoje eu tô livre, vou cortar meu cabelo, porque ó, ele já tá fazendo a voltinha aqui, que eu não gosto dessa voltinha Como vocês podem ver, eu tô super bronzeada E esse é meu novo apê, com essa vista aqui ó, maravilhosa vista E essa é a melhor parte, o apartamento é pequenininho, mas olha isso Acabei de malhar, e a academia aqui do ladinho, assim ó, toda transparentona, muito melhor do que o lugar que eu tava Olha essa vista, tem um templo lá no fundo, essa coisa amarela aí Aí tem a estrada, gente, tem carrinho de golfe, ai não dá pra ver o carrinho de golfe Leva a gente lá, lá na rua principal, que tem mercados e tudo mais, ó, o carrinho de golfe ali Enfim, a piscina, que eu já mostrei pra vocês Aí aqui tem um shoppenzinho com muita coisa, vou mostrar pra vocês depois Aqui tem os prédios vizinhos, graças a Deus não tô nesse, que não tem só na piscina E a highway ali no fundo, gente, muito lindinho, né? E aí tem tudo o que precisamos, né? Uma piscina de lavar, sacada pequenininha, cozinha, a gente não repara a bagunça Acabei de fazer café da manhã, é uma da tarde Aqui, a salinha e tudo mais, é, a gente tá morando eu e minha amiga Então temos aqui a bagunça, e eu não vou arrumar pra mostrar pra vocês que sou dessas A cozinha, um banheirinho e o quarto, ela tá no quarto, depois já já eu mostro pra vocês E esse é o lugar que eu moro nas redondezas Eu acabei de sair do carrinho de golfe, tô indo cortar meu cabelo E, gente, tem tudo aqui onde eu moro, tem tipo um shopping enorme, que é o Big lá no fundo E aqui tem todas as lojinhas, muita comida, muita comida estranha E aí tem restaurante de tudo que é tipo, isso como vocês podem ver Tô aqui na casa de minha amiga, having um matcha E a gente vai pra uma viagem, um passeio bem legal Olha esse meu cabelinho A gente vai pra um passeio bem legal de bicicleta Num lugar chamado, ui, o telefone já tá tocando Banca Chau Então vamos comigo, que eu vou mostrar tudo A gente chegou no lugar que a gente vai fazer o passeio, meus amigos Tem várias lojinhas de rua Várias cachorras E no caminho temos um templo Sempre tem um templo no caminho A gente esperou o ônibus 10 horas e não passou E quando a gente virou as costas, o ônibus passou E aí a gente tem que pegar um barco, é o que disseram Ah, we need to take Ivan without the mask A gente só foi de lá até aqui, a gente pagou tipo 20, que dá uns 2 reais, 3 reais eu acho E aí é que a gente quer... Is there? Will you run the bike? No? Here Ah, bicicletas para passeio Ah, just put in the lock and... ok Aí a gente escolhe a nossa bike, já escolhemos, estamos prontas para ir Depois de muita idade de esporta, me mexer uns 10 minutos, toda suada, acabada, a gente parou aqui para comer Quer dizer, ela vai comer porque a gente comeu... eu tomei um café da manhã que é 6 da tarde e eu estou passando mal aqui Eu sou dessas, eu me preparei para isso Enfim, ela está aqui ó, a mocinha está cozinhando ali ó Acho que é um patalho Aqui está um pit stop de gente comprando comida, indo para casa, eles param com a moto e já pegam comida E aí ela está aqui Finalmente eu estou conseguindo fazer um vídeo e não morrendo Agora que não está tão cheia a estrada, gente, aqui tudo E aí tem umas trilhazinhas que a gente está passando selvagem às 6 da noite A gente está esperando para ver se alguém vem buscar os cachorros A mulher está gritando com os cachorros Ai gente, é quase 7 da noite já A gente só quer ir para casa agora Acabamos nossa abertura, meus amigos, esse foi muito bom, muito, muito, muito Vale super a pena Agora a gente é 7 da noite, a gente está esperando o barco Talvez esse ou não Eu não acho assim Para variar, nosso ônibus não veio e a gente está caminhando que nem as idiotas Até o metrô, para pegar do metrô, pegar outro metrô e é isso E se tu gostou desse vídeo e quer ver mais, se inscreve no meu canal, deixa teu like, compartilha com os teus amigos que gostam de ver as viagens por aí pelo mundo, muita dica de moda, vlog sobre vida de modelo Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve, me conta o que tu achou Muito obrigada para quem chegou até aqui e um beijo